E aí galera, beleza? Eu sou o Beto e hoje nós vamos jogar Stray, o jogo do gatinho. O jogo está sendo lançado hoje, eu tô jogando ele no Playstation 5, ele tá disponível no catálogo da Playstation Plus, a versão extra e deluxe, tá ligado? Uma parada dessa aí. E aí tu pode ir lá e baixar se tu quiser, beleza? Deixa eu dar uma olhada nas configurações, só pra ver se tem alguma coisinha. O idioma já está em português BR, bom, não vou mexer nada, vou deixar como tá e vamos iniciar o game. Espaço 1, novo jogo, iniciar, vambora. O jogo do gatinho, eu tava curioso pra ver como é que é, como que seria a gameplay desse jogo. Olha os gatos, olha os gatos. Bonitinho. Ih, já é a gente, ó. Já tô aqui controlando o nosso gatinho. Beleza, deu uma deitadinha com o outro amiguinho ali, pra dar uma brincada. O outro só deu umas patadinhas. Umas lambidas e é isso. Valeu, valeu pela limpeza. Aqui tem um outro gato. Vamos interagir com os três pra ver o que que dá, né? Aí, ó. Esse aí é a mais na brincadeira também. Patadinhas. Péu de bola. E uma roçadinha. E o controle, ele tá dando umas vibradinhas, tá ligado? Quando ele vai interagindo. Tem aquele... Aquela vibração do DualSense, aquela especial, sabe? Na hora. Show. E aí? Quer andar? Ah, pra dormir, ó. Vai todo mundo dormir. Boa! Péu de bola. Péu de bola. Dormimos. Acho que isso aí foi só pra gente entender que o gato, o gato, né? A movimentação do gato ali no início. Não sei. Vamos ver. Hum. Olha o gatinho. Coleta e pára. Até onde eu sei, esse jogo é indie, tá, gente? Gatinho. Nós somos esse gatinho laranja, né? Da direita. Passou a chuva, né? Daí eles vão dar o rolezinho. Dentro dos muros. E até onde eu sei também, esse jogo é meio, tipo, mais ou menos pós-apocalíptico, talvez? Não sei. É onde os robôs meio que vivem uma sociedade, né? Não, até onde vimos no trailer. Vamos ver. Agora em jogo mesmo. E tinha, cara. Tô de bola. Agora somos nós, né? Exatamente. O R2, o gato corre, tá? Bolinha, ele mira. E todo mundo responde. Ótimo. Ah, L2 a gente mira. Aí ele olha mais perto. Beleza. Vamos dar uma corrida aqui, só pra ver como é que ele faz. Que legal, cara. Pô, movimentação é muito daorinha. E aí? A gente não vai pular, né? Não, é por aqui, ó. Tinha alguma coisa ali. Ah, bebendo uma água. Show de bola. Ó. Ok, o cano ali. Ok, desce aí. É tipo, todos os comandos meio que já são programados, tá ligado? Eu não consigo pular aqui, por exemplo, assim. O gato só pular. Ele só vai pular se ele tiver algum lugar pra subir, tá ligado? Senão ele não vai pular, ó. Aperta os botões. Ele mostra os botões que a gente tem que apertar, ó. Ele vai meio que como se fosse por um imã, né? Fazendo as coisas. Não por cima, que eu também gostei de ir por cima. Só que por cima ele não corre, né? Por baixo ele dá uma corrida. Irado. Ah, se a gente segura o X, ele faz a sequência de saltos rápidos, tá ligado? Show de bola. Ok. O motion blur das câmeras me incomoda um pouco. Tem que depois diminuir. Tem que me lembrar também de mim. A moral é que nós vamos dar um rolê de gangue de gato, né? Passando por baixo. Mas essa câmera ficou muito da hora. Segure L2 para observar. Ok. Vai, gatinha. Descemos. Ih! Vai dar ruim nesse cano aí, hein? E alto, hein? Não, gatinho. Ah, não. Aí é deselegante. Os gatinhos já caíram. Nossa senhora. Era uma montanha de lixo. Achei que ele ia cair na água, tá ligado? Ah. Os gatos estão miando. Ah, ele está machucado, ó. Ele está machucado. Está bem escuro aqui, tá? Não sei se para vocês vai ficar muito escuro, mas para mim está... Não estou vendo nada. Será que tinha como arrumar o brilho antes? Eu que não arrumei de otário. Eu só... Podia ter arrumado o brilho antes, né? Tudo bem. A gente está num tipo de esgoto, né? E aí? Tela preta. Ah. Cara, deixa eu só dar uma... Uma olhada aqui. Eu vou ver se eu aumento um pouquinho o brilho. Nossa, para mim está... Já vou tirar o desfoque também. Já está metade. Agora aqui eu consigo... Ih, será que eu fiz besteira? Espera aí. Aqui é metade. O que é que pode ser aqui? Sim. Pronto. Ah, agora eu consigo ver um pouco mais já aqui dos lados. Estava muito escuro para mim. Não, mas ele ainda está meio machucadinho, né? Mas ele já pode dar uma acelerada. Ah, interessante. É aqui que nós vamos, né? Salto perdido. Ganhamos um troféu. Cidade morta. O que é isso? Tamanho dos ratos. Tá? Tem uma câmera aqui. Tá? Tamanho dos ratos. Tamanho dos ratos. Tem uma placa aqui. Dá para subir na placa, mas não dá para ler, né? Tudo bem. Tudo bem que ele é um gato, né? Faz muito sentido também ele ficar lendo. Ou, não sei se era pra cá Que eu tinha que ir Tudo era pra lá É, se pá era pra cá A gente passa por aqui Follow me Deve ser aqui dentro Uma tigelinha aqui Ah, um balde O que a gente faz com esse balde? O que a gente vai carregar um balde? Vou subir aqui Eu vou levar o balde comigo Vou soltar o balde aqui Será que a gente tem que encher o balde com alguma coisa? Ah, a gente joga aqui e ele vai quebrar a hélice Ah, claro Por que que a gente tá derrubando isso? Derrubar tudo, vai, velho Vai, derruba, hein A movimentação dele do gatinho de botar a patinha Esse aí, muito bonitinho, velho Olha lá, ó Toma Vou derrubar tudo Azar Não sei pra que serve Então a gente derrubar, né? Então a gente derruba, né? Porque é assim que a gente faz Tá, vamos subir aqui Derrubar essa também Derruba Derruba O que que eu tô fazendo? Ah, tá raspando as unhas Pra quê? Só porque um gato faz isso, tá ligado? Ah, esse aí Só vai ficar arranhando o tapete mesmo Tudo bem O que que tem aqui? Nada Nossa, voou o negócio O que que é isso? Tomar uma aguinha, né? Porque tem que tomar uma aguinha Valeu Cool Aqui tem um balde E ali tem um peso Então Pra gente, né? Pra gente Aí Não tomar dano de queda Beleza Olha aquele bicho, mano Que bicho é esse? Esquisito Enfim Tem uma Um robô Vou falar com o robô Correu A gente deu um tapa na cara do robô Ele morreu Desculpa aí, robô Subi, né? Que a setinha ali Tá nos mandando subir A seta vem aqui Beleza Beleza Mais uma cutscenezinha Mais uma cutscenezinha Pô, tô gostando da movimentação Muito legal Daorinha, hein? Ih, rapaz Não são rato não, hein? Pode, gatinho Tá, vou seguindo as flechas, né? As setas nos dizem pra onde a gente tem que ir Tá Onde tá iluminado nós vamos indo Ó lá Tem alguém se comunicando com a gente, tá ligado? Não, sai, me solta Sai Nossa Bicho chato Sai, bicho Não Ai, ai, ai Tá, virei esquerda aqui Ai, ai Será que é esquerda? Acho que é Ai, ai, sai, sai Ai Ai, a gente sobe ali Sai 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 Nervoso Aê Escapamos dos ratinhos esquisitos Ratinho ciclope Aquela coçadinha, né? Porque Filho de Deus, né? Cada vez que a gente mia Ele responde Tem um HD aqui em cima Tudo bem Pra cá Não, calma aí Não dá pra subir assim não Tem que ir de lugar no lugar Aqui, senão vai dar brete Vou pra cá, ó Aqui provavelmente ele vai dar aqueles pulos Ué Não é Não é Vai ali embaixo Colô, gatinho Tá bem escuro, hein Colô pra cá Uma Uma Corregar não, hein Show Vou descer não A gente empurra aqui Isso Gato esperto, hein Tá Consegui a setinha, né? A setinha tá mandando a gente pra lá É pra cá É isso Entramos numa lavanderia Não, peraí Que eu acho que eu vou ter que entrar aqui Ah Show Tá bom Tá bom Tá bom Quando a gente mia O jogo nos mostra o caminho que a gente tem que percorrer Pode ser, hein E descer, mas não podemos tomar dano de queda Aí é pra cara Não, gatinho Já achei que tinha dado o Brett já com o gato Legal esse modo do jogo guiar a gente Pra onde a gente tem que ir e tal Tem que empurrar essa coisa aqui A gente vai subir ali Aí aqui em cima Nós vamos empurrar Pula aqui Tô dando umas miadinhas de vez em quando Aqui Tô de bola Olha lá Tá nos mostrando e a gente tem que ir Beleza Vem aqui Não, não, não Vai na madeira ali Tá escuro Tá Então é ali Ok Pra cá, né É ali em cima É ali em cima Mentira Mentira que o gato tirou o negócio da tomada Ah não, aí não Já tinha muito inteligente Será que eu levo junto? Levava, vai que a gente precisa usar, né O apartamento Mais uma vez Uma arranhadinha aqui no tapete Beleza Beleza Só pra dar essa arranhada Preciso de ajuda Ah Mentira Que irado, mano O gatinho tá pisando nas teclas, velho Dados corrompidos Precisa de ajuda Corpo necessário para download Cara, muito irado Na moral Envia Passar pela porta Ligar Encontrar o corpo Ok Passar pela porta Cadê a porta? Ué Cadê a porta? Cadê a porta? Ah, aqui Cadê? O que a gente tem que fazer Que eu não descobri ainda Ah, lá em cima Normalmente a gente tem que tirar Aquela parada lá, né Bom Ih, lá em cima tem outro Ah, ali é mais fácil Ali eu consigo chegar Pega outro Pegamos outro Ah, tem que ligar aqui embaixo Provavelmente, né Ah, o nosso gato é muito esperto Bota aí Bota aí, gato Aqui eu já peguei outro Bota mais um Cadê o último? Pô, não tô achando o último, cara Aqui, ó Manda mesa Não tinha a mesa Bota aí na tomada, amigo Aê Pô, gatinho Como? Resolvedor de puzzles Não entendi o que tá escrito ali Lá em cima, ó Tá bom E aí, gatinho Bora Tá Por que que eu coloco isso? Eu achei que a gente ia colocar aqui, tá ligado? No corpo Que ele falou Encontre o corpo Eu achei que era aqui Como é que eu coloco isso? Talvez seja lá na sala anterior, né Aqui foi só pra pegar essa peça E eu volto lá na sala anterior, né É Nosso gatinho é muito bolado Um robôzinho meio pequenininho Ele até voa Ele até voa Irado Acho que o robôzinho vai me seguir Funcionou Estou livre Obrigado Eu não acreditei nas câmeras Um gato na cidade morta Eu não lembro meu nome Parece que minha memória está corrompida Fiquei preso na rede eletrônica Por muito tempo Sei que trabalhei para um cientista Que vivia aqui Por enquanto Pode me chamar de B12 É o que está escrito na minha carcaça A cidade morta É perigosa Mas parece que você se vira bem Vamos sair daqui Siga-me Companhia Troféu que nós recebemos agora Siga-me Mas não sei pra onde tu foi, né Robô Vamos ali Essa chave destranca a porta Disse eu lembro Deixa eu te ajudar Agora ele vai conseguir Alcançar as coisas Que a gente não alcança Tá ligado A bateria já está fraca Vem aqui Você vai precisar Colocar isso Ah meu Deus A gente está de roupinha Tá bom Estamos de roupinha Aí ele começa a caminhar esquisito Porque ele botou a roupa Ah que irado, mano Aí ele está caminhando todo esquisito Ele botou a roupa Ele não está acostumado Aê Beleza Você acostumou? Ainda não Vambora gatinho Você se acostuma? E aí? Essa mochila foi projetada para pequenos quadrúpedes como você. Está se sentindo desconfortável? Não se preocupe, você se acostuma. Digitalizei a chave e armazenei na mochila. Ok, já nos acostumamos. A gente aperta pra cima e a gente abre o inventário. Aqui algumas memórias e aqui o inventário. Beleza. Examinar. Ah, daí dá pra girar. O chaveirinho é um HD. Da hora. Fácil. Fácil. Quando quiser mais informações sobre um objeto, pode me mostrá-lo. Ou para outras pessoas, se encontrarmos alguém. Agora precisamos sair daqui. Ok, vambora. Ok. Selecione um item para usar. Usar item. Para a esquerda, a gente usa a lanterna. Nossa, muito irado, mano. Código. E agora qual é o código? Eu não sei qual é o código. Qual é o código? Será que estava escrito na chave? O código deve estar escrito em algum lugar. Com a lanterna é pior de ver em algumas ocasiões. Tem aqui os códigos. A 0476, talvez. Não tem 0. 2, 4, 6, 6. 2, 4, 6. Não. Será que o código está na outra sala, então? Agora tem até uma musiquinha, tá ligado? Não acontece nada de apertar. Vamos ver aqui. Um diploma de engenharia pertenceu ao cientista para quem eu trabalhava. Aí tem uma foto de uma vaca ali. Ok. O amiguinho tem que conseguir nos dizer qual é a senha, né? Vamos subir aqui de novo. Nada. Vamos ver se aqui no laboratório ele consegue nos dizer qual é a senha. Eu vou começar por esse quarto aqui. Tomara que isso funcione. Tá. Bom, então não está aqui a senha, não. Será que ele falou a senha e eu que não prestei atenção? Pode ser, hein? Não estou achando nada que ele possa nos ajudar. 0478 não dá. Não tem, não está escrito. Caraca, não está escrito em lugar nenhum, pô. E aí, jogo? Onde está a senha, jogo? Cadê a senha? Fechei aqui de novo. Tá. É, não sei a gente está a senha não, hein? Será que eu não prestei atenção? Ele falou. Ah, ó. Se a gente clica com o analógico a gente olha para trás. Eu não sei o código, cara. Eu não sei o código, eu juro. Ah, tem um quarto aqui do lado. 3748. Ah, eu não tinha visto esse quarto. Desculpa, eu que sou burro mesmo. Aí, eu vou tocar um piano. Beleza, tocamos um piano. Pô, legalzinho o jogo, hein? Deixa eu... Tirar esse aqui da frente. 3748. Esse é o código. Show de bala. 3, 3, 7, 4, 8. Aí, abriu uma porta ainda. O gatinho é muito malandro. Nossa, olha esse lugar. Aquele elevador lá longe eu acho que é importante. Sei que precisamos subir. Tá bom. Tá bom. Ah, bonitinho, velho. Olha isso. Aí, ó. Bonitinho. Paradinho lá no balde. Show de bola. Espere. Eu lembro. O exterior. Ah, pra ele. Tenho a sensação já ter estado aqui antes. Foi daqui que eu vim. Foi daqui que vim? Prometi a alguém que iria até lá. Prometi para quem? Esse cartão postal o mural foi pintado a partir dele. Vamos levá-lo. Ok. Novo item obtido. Deve ser colecionável, né? Porque tem essas memórias como chegaram aqui. Vamos continuar. Vamos continuar. É memória recuperada, né? Ou não é colecionável, hein? Daqui a pouco eu... O jogo é justamente recuperar todas essas memórias, né? Vamos descer de escadinha? Não, eu não li. Calma. Não! O balde foi embora. Traduzir. Ah, zona segura. Ok. O balde já está voltando? Não consigo ver. Leve está a volta. E aí, jogo? Me dá o balde aqui, pô. O balde não está voltando, não, hein? Aqui já era? Não, mas e aí? Por que que eu... Aperta o botão aí, amigo. Para mim, para chamar o balde de volta. Cara, eu não tenho como... Mentira que eu tranquei o jogo aqui. Bom, vocês já sabem, né? Não subam no balde se vocês não tiverem certeza de onde vocês estão indo. Tipo, eu subi no balde, voltei e travou. Pô, jogo, me deixa... Me deixa... Eu vou ter que dar um... Vou ter que dar um load aqui no jogo. Pera aí. Pera aí. Aí, tá. O jogo bugou ali mesmo. Eu tenho que pegar aqui o balde e ir em cima do balde. Não pode voltar. Ih, olha os bichinhos lá. Eu vou ter que fugir deles de novo, ó. Bora. Não começa não, hein? Ah, chatos, chatos. Nossa, sobe. Não, não, gato. É para cima. Não. Eu vou morrer. Não acredito, cara. Na moral. Na moralzinha. Tá, foi. Vamos embora. Pula aí. Beleza. Tá, já me liguei que a gente tem que subir, tá ligado? Lá no cano, ó. Vai, 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 gato. Vamos embora, vamos embora. Não vamos perder tempo, não. Aí, já sobe ali. Já vamos embora. Tem um robô ali, ó. E agora? Ele apertou um botão. Ele apertou um botão. Tá todo mundo fugindo de mim? Tá todo mundo fugindo de mim? Eu sou um gato, gente. Calma. Não sou fugir não, hein? Bom, os robôs tudo fugindo. Tem um robô de lança ali. Gato, acho que é uma boa ideia fugir de gato. O robô tá com uma lança. É serião? Eu vou brigar com um cara numa lança? Olha o gato muito bonitinho. Ele sentadinho, tá ligado? Vamos lá, vamos lá conversar com um amigo. Vamos devagarinho. Um monte de coisa que a gente não entende. Eles parecem ter o idioma próprio. Você... O gato começou a língua, é o troféu que a gente ganhou. Você não é um zerk. Não estamos familiarizados com sua espécie. Você é bem-vindo em nossa aldeia, desde que não coma ninguém. Tá. Eu achei que esses robôs iam ser nossos inimigos, tá ligado? Volto. Olha o robô de gravatinha, irmão. Caraca, o joguinho é muito da hora, mano. Ok. Fala com ele. Você parece perdido. Do que precisa. Ah, uma foto do exterior. Que ridículo. É que ridículo eu olhei errado. Esse elevador está fora de operação. Todos sabem que é impossível sair deste lugar. Bem, exceto os extramuros. Mas todos se foram, exceto Momo. Pode tentar falar com ele se quiser, mas ele desistiu de tentar ir embora. É melhor assim. Ele mora lá em cima naquele prédio, com o letreiro neon-laranja. Beleza. Olha os robôs se ajudando a fazer as paradas. Que da hora. Aperte pra baixo para pedir ajuda. Não hesite em me chamar em qualquer hora. Estou aqui pra te ajudar. O Adião nos disse para falar com o Momo no prédio grande com o letreiro neon-laranja. Ele é a única pista que temos para sair daqui. Ah, então, tipo, cada vez que tu se sente perdido no jogo, tu aperta pra baixo. O robôzinho, ele vem trazer as informações anteriores e tal. A gente pode vir aqui, né? Dar uma cavadinha no tapete dos outros. Conhecer. Joris, você nos deu um baita susto. Pensamos que era um Zerk. Você achou mesmo que ia pegar o elevador? Eu nunca vi essa coisa funcionar. E vou fazer 374 anos amanhã. Ô louco. Por que subir aí? Não tem nada. Ok. Deve ser o... Por que subir no elevador, né? Ok. E aqui tem mais alguém? E é isso. E que é isso? Olha ali. É um robôzinho sentado e aqui um gatinho. Da hora. Beleza. A próxima missão é subir lá naquele prédio laranja, lá onde tem o neon-laranja. Mas, galera, eu só queria ver como é que era o início de gameplay. Eu queria ver como é que era a gameplay em si do jogo. Eu achei que os robôs iam ser nossos inimigos, mas, pelo visto, não é bem assim que funciona a parada. Então, talvez a gente não tenha que fugir muito deles, não. Esse jogo aqui, como eu falei, ele tá disponível pra assinantes da game da Playstation Plus, Extra e Deluxe, que são as duas versões mais caras, né? E aí tu pode ir lá no catálogo, procurar por Stray e baixar. E ele também tá disponível pra outras plataformas, tipo Xbox e PC. Então, se tu gostou deste jogo, eu acho que é interessante tu pegar. Eu achei ele bem divertidinho. Acho que é um jogo de passar um tempo legal. Ele tem alguns certos puzzles ali, pelo que a gente viu. Eu tô achando bem interessante. Então, se tu gostou do vídeo, por favor, deixa o like, inscreve no canal. E a gente se vê no próximo, beleza? Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho